Há 10 anos foi criada a lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira na educação fundamental e média. Mais de 40 mil professores já passaram por cursos de formação. Aprender é valorizar. E pelo visto, estas crianças fizeram bem o dever de casa. A cada dia descobrem que o preconceito deve ser combatido. A gente não pode ter racismo contra os outros. Nenhuma pessoa é diferente da outra. O projeto é realizado desde a educação infantil, alunos de 4 anos, até o 5º ano, aluno de 10 anos. Toda a escola desenvolve o projeto. A gente busca trabalhar com todos os professores, a comunidade escolar, os alunos, os demais servidores da escola. Na última década, não foi só a diminuição do preconceito nas escolas, um resultado da lei que colocou no currículo do ensino fundamental e médio a cultura e história afro-brasileira. Neste período, milhares de professores foram capacitados sobre o tema. É importante a gente estar inserindo, estar incluindo, né? A gente estar sabendo como lidar com essas situações, porque não é só ensinar e aprender em um momento específico. Mas isso tem que ser feito durante todo o ano, durante toda a nossa trajetória educacional. O racismo não é só de negros, está discutindo. É a questão de brancos e negros. E em sala de aula, com crianças brancas e negras, o trabalho dessa questão, para elas perceberem que todos devemos lutar por direitos iguais. Só no ano passado, o Ministério da Educação calcula que 42 mil educadores passaram por esta qualificação. Nós podemos dizer que hoje nós temos, nos nossos institutos federais, núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que têm feito uma produção importante, que tem servido para orientar a construção dos cursos de formação. Esse tema, né? Era um tema muito silenciado do ponto de vista pedagógico e dentro das instituições escolares. Para a Fundação Palmares, além da conscientização, uma pitada da história é outro ingrediente que pode cada vez mais reduzir o preconceito no Brasil. A presença negra no Brasil, ela é capilar, ela é abrangente, ela é expressiva e isso é que constitui efetivamente a nossa história. Isso deve ser matéria-prima, isso deve ser objeto de estudo permanente das nossas escolas, da universidade e outros espaços formativos. Legenda Adriana Zanotto